Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E é fogo no feno, minha gente! Jaqueline tentou ficar calma com Nádia, chegou até a pedir desculpas para Nádia, mas mesmo assim a Nádia quis ficar batendo em cima. Então vai fazer o quê? Se a pessoa não quer aceitar as desculpas, se a pessoa não quer baixar a bola, mesmo com você já fazendo esse favor a ela de chegar e falar Ó, desculpa, eu tava errado, então resolve e fica por isso. Não, Nádia não quis isso, Nádia é treta mesmo. Então ela teve com a campeã de tretas, Jaqueline, olha lá. Você foi me acordar num dia ruim da minha vida lá fora. Não, quantas vezes eu passo ruim da minha vida aqui, querida? Lembrando da morte do meu pai, lembrando da morte do meu cachorro que você fez lembrar, você me fez, você me sabia que ele tinha morrido, você, entendeu? Você não aceita que perdeu para as gêmeas de lacração, você não aceita que a Raquel tinha brilho e ia vomer, e você é a pessoa do seu próprio brilho na vida do Lucas, tá bom? Falsa! Você é falsa hipócrita, entendeu? Você que não aceita o brilho das pessoas. Pode! É isso aí, meu. É isso aí, meu. Tá feio demais pra Nádia, cara. Perdeu para as gêmeas da lacração, foi bom, hein? Foi no caso ali por causa da ilha, né? O reality show da ilha. Jaqueline, ela é boa, viu, velho? Ela é boa, parece que ela sabe, assim, sabe, o currículo da galera e ela usa isso contra a própria galera. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, minha gente. Nossa, vou dizer uma coisa, viu? Esse jogo da Discord tá cansativo já, cara. Nossa senhora. Tem o quê? São três pessoas do Pôr do Sol, são quatro pessoas do Paiol, já são sete. E aí são mais quatro dos crias, né? Sete mais quatro são onze, no caso, né? Onze pessoas e uma... Ah, e tem a Nádia, então doze. Nossa, doze pessoas e uma demora pra uma dinâmica, gente. Pô, falta menos de um mês pra acabar o reality. Carelli, vamos começar a expulsar essa galera da casa? Hein? Que tal? Tamo junto, é nóis.